Eu costumo dividir os programadores em dois grupos, aqueles que sabem usar os recursos de generalização e aqueles que não sabem. E hoje a gente vai entender essa diferença. Meu nome é André e esse vídeo está dando continuidade a uma sequência de vídeos sobre programação orientada a objetos e linguagem Java, especialmente em linguagem Java. E nesse vídeo eu vou falar sobre classe abstrata e como ela é importante para a tarefa que a gente chama de generalização. Então, para entender por que existe o conceito de classe abstrata, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito comum na programação hoje em dia, que são frameworks. São famílias de classes ou outros recursos desse tipo que te dão recursos para desenvolver alguma coisa. Então, por exemplo, existe o que a gente chama de framework gráfico. Geralmente tem muitos por aí para interfaces gráficas ou para outras coisas que vão te dar objetos gráficos que você pode plotar na tela, etc. Então, aí está um exemplo clássico que você vai ver em vários frameworks. Por exemplo, você tem lá uma classe genérica que representa um gráfico qualquer. E tem o método draw, por exemplo. E aí cada herdeiro, cada filho dessa chamada família vai implementar uma linha, um retângulo, um texto. Cada um deles vai implementar a sua moda, vai sobrescrever aquele método draw da classe genérica. Então, esse é o espírito em que as classes genéricas nascem. Você pode imaginar uma coisa, por exemplo, uma lista. Eu posso pensar genericamente uma lista e tem um método que adiciona, um método que remove e um método que lista os elementos, por exemplo. E aí os herdeiros podem ter uma lista ordenada, aí a adição vai ser pela ordem. Uma pilha, você vai sempre adicionar no topo e remover do topo. A lista ordenada vai ser adicionada pela ordem e remove o elemento de uma posição específica. A fila, você adiciona no final, remove do começo. Mas o método lista, por exemplo, pode ser aproveitado por todos eles. Então, a ideia básica é que eu poderia pensar essa lista genérica, uma família de recursos para trabalhar com listas, por exemplo. E eu poderia ter implementações específicas para cada tipo de lista. A gente vai ver que o Java tem uma coisa assim, mais para frente, eu vou dar uma aula específica sobre isso. Uma família de classes que gerenciam listas, tá certo? Então, nesse tipo de construção, existe uma classe lá em cima que generaliza. E isso eu estou pensando em dois níveis, mas eu poderia ter mais níveis. Então, tem uma classe lá em cima, genérica, como é a classe gráfica ou como é a classe lista, que ela tem o papel de representar genericamente um elemento da família. Então, ele vai definir métodos que vão ser comuns a todos os herdeiros. Então, aqueles métodos ali, eles são métodos projetados para serem sobrescritos. Por exemplo, o método draw nessa família, ele foi projetado. A classe gráfica no final, provavelmente não faz nada com o draw. Ele foi projetado ali, ele fica ali para que os herdeiros sobrescrevam esse método. Do mesmo jeito, o método adicione e remove. Teoricamente, ele não vai ser implementado por aquela lista genérica. Ele só vai ser sobrescrito nos herdeiros. Então, nessa forma de construção, a classe genérica, ela define esses métodos, né? Que eles vão ser implementados pelos herdeiros. E isso vai ser importante por causa do polimorfismo, né? Lembra do polimorfismo? Quer dizer, quando eu declaro um objeto na superclasse, eu quero que esses métodos estejam disponíveis para eu poder chamá-los quando eu instanciar na subclasse. A ideia é mais ou menos essa. Essa superclasse, em geral, isso não é obrigatório, mas é um caso comum. Como é uma classe meio genérica, usualmente ela não vai ser instanciada. Então, por exemplo, se eu olhar aqueles caras ali em cima, eu não estou imaginando que o cara vai instanciar um graphic. Ou ele vai instanciar uma line, um rectangle, um text, que é um dos herdeiros, né? Ele não vai instanciar aquela classe genérica. É o comum, não é obrigatório, não é ótimo. A mesma coisa pode ser para a lista, tá? E uma das coisas que eu gostaria é o seguinte, tem métodos que eu sei que eles estão ali só declarados para dizer, olha, eu tenho esse método aqui, mas eles vão ser sobrescritos pelos herdeiros, certo? Então, são tipos de métodos que a gente chama de métodos stub, né? Por exemplo, esse draw em cima. O ideal é que ele não fosse, não tivesse implementação, porque ele está ali só para dizer que todos os herdeiros vão ter um draw. Mas ele, teoricamente, não tem implementação nenhuma, né? Então, eu estou traçando aqui o cenário de um tipo comum de classes que a gente costuma criar, que são essas classes que generalizam, que deveriam tirar proveito dessas características. Vamos retomar um exemplo que eu construí em aulas anteriores. Então, se você não assistiu os meus vídeos anteriores, vale a pena, né? Porque eu tratei dessa classe polígono. E só relembrando, como é que funciona o polígono, tá? Eu vou retomar como eu implementei antes e aí a gente vai modificar aqui, né? Então, essa classe polígono, ela tem essa característica de ser uma classe genérica de uma família. Ela representa genericamente um polígono, né? Então, ela tem os atributos altura e largura, tem o construtor dela e o get, altura e get, largura, que vão ser métodos que vão ser compartilhados por todos os filhos. E essa é uma das funções dessa classe genérica também. Tem métodos que vão ser compartilhados por todos os filhos. Mas ele tem esse método getArea, que é um método que não faz nada. Ele retorna um zero, porque teoricamente ele nem deveria existir. Ele foi feito só para dizer, olha, aqui tem um método getArea que vai ser implementado pelos herdeiros. Aí eu fiz um return zero. Esse é um método dummy, né? Um método, um stub. É um método falso que foi criado só para ser sobrescrito, tá certo? Aí vocês estão vendo que os herdeiros, eles sobrescrevem. Então, o triângulo retângulo sobrescreve o getArea com a forma dele e o retângulo também sobrescreve o getArea dando a fórmula dele. A gente viu isso em vídeo anterior. Então, vamos dar uma analisada nessa implementação sob a luz do que eu acabei de mencionar. Então, o método getArea é um método que eu gostaria de ter recursos para não precisar implementar ele. Eu queria só declarar para dizer, aqui vai ter que ter um método getArea. Mas eu não fosse obrigado a implementar, por exemplo, um return zero, que não faz sentido, tá certo? E a classe polígono também, ela é uma classe só generalizadora. Não faz sentido instanciar alguma coisa que é um polígono sem definir que polígono é. Então, eu também não queria que ela fosse instanciada. Mas mesmo assim, eu queria que eu fosse poder criar essa classe. Aí surge o conceito de classe abstrata. A ideia de classe abstrata é para atender exatamente esse tipo de problema. Então, ela tem duas coisas importantes, certo? Toda vez que você diz que uma classe é abstrata, você está dizendo claramente para quem está usando o código, esta classe, ela foi feita para ser generalizadora, mas ela não pode ser instanciada. Então, toda vez que você define uma classe abstrata, não se pode mais instanciar. Ela só foi criada para você criar herdeiros e você vai instanciar os herdeiros. E aí, nela, você ainda pode, se quiser, não é obrigatório, mas você pode declarar métodos abstratos. E o que são os métodos abstratos? São métodos que vão ter só assinatura. É só para dizer, aqui tem que ter um método assim. Mas, eles não têm implementação, certo? Eles só são métodos que estão dizendo, aqui tem que ter um método assim. Então, vamos rever aquela classe polígono que a gente fez. Agora, considerando que ela vai ser uma classe abstrata. Como é que eu faço isso? Bom, vocês estão vendo lá em cima que eu disse, eu coloquei um abstrat antes da classe, né? Então, isso está me dizendo que essa classe é uma classe abstrata. Eu também estou chamando a atenção que em UML, lá em cima, para dizer que essa classe é abstrata, eu coloco ela, o título dela em itálico. Aí, eu estou dizendo que essa classe é abstrata. Eu também peguei o método getArea, note, eu fiz isso, mas a classe abstrata não obrigatoriamente tem um método abstrato. Mas, ela pode ter método abstrato. Então, eu criei aqui, como vocês estão vendo, o método getArea, eu disse que ele é um método abstrato. Quer dizer o quê? Não tem implementação. Então, isso está mais coerente com a função dele. A função dele era só demarcar que ali tinha que ter um método getArea. Não tem implementação. Obviamente, como a gente vai ver, você não pode chamar ele na classe polígona. E, em UML, você também coloca ele em itálico para dizer que ele é abstrato. Então, os métodos abstratos, eles são obrigatoriamente implementados pelos herdeiros. Então, cada herdeiro vai ter que implementar aquele método. Sobrescrever ele. Porque ele não tem implementação. Então, ele vai ter que ser sobrescrito para quando eu chamar, né, no herdeiro, ele ter lá uma implementação. Ah, André, a minha classe herdeira também pode ser abstrata? Pode. Você pode fazer uma classe abstrata e a herdeira de uma classe abstrata. Ele pode repassar a responsabilidade de implementar o método abstrato para baixo? Pode sim. Se a sua classe herdeira for abstrata, ela não precisa implementar todos os métodos abstratos. Ela pode deixar para o herdeiro dela. Então, a primeira classe nessa cadeia que não for mais abstrata, ela tem que implementar todos os métodos abstratos que ainda não foram implementados. Aí, você vai ver o seguinte, vamos ver isso lá no Eclipse, tá certo? Eu não sei se ele já perdeu a minha sessão aqui, que eu deixei muito tempo ele sem rodar, né? Mas, vamos lá. Então, aqui no Eclipse, né, se você entrar aqui no Java to Learn, para quem ainda não, né, tem esse projeto de Java to Learn, e ele está aqui em Notebooks, tá, PT, C2O, e aí tem aqui C12 abstrata, aula tarefa, aí está ele aqui. Então, aqui você está vendo a classe polígono, né, eu mostrei a versão anterior, e aqui eu mostro a versão abstrata, né, onde eu coloco aqui, você está vendo, public abstract polígono, e eu crio aqui o método getAreaAbstrata, né? O bacana, quando eu faço isso, os herdeiros, eles não precisam fazer nada diferente, né? Na verdade, eles são obrigados a implementar o getArea, eles já faziam isso, tá? Se você não implementar, ele vai dar um erro, tá? E aqui também. O que é bacana? O que é legal na classe abstrata? A classe abstrata, ela permite que eu use o polimorfismo. Por quê? Porque na hora que eu declarei aqui, é, triângulo retângulo, mas eu declarei a referência para polígono, né, então eu declarei a referência na classe abstrata, eu posso fazer isso. Ela foi criada para isso, então eu posso definir a referência como sendo da classe abstrata. O que eu não posso é instanciar na classe abstrata, mas a referência pode ser da classe abstrata. Ela foi criada justamente para fazer polimorfismo, então você tem que ser capaz de declarar na classe abstrata. Então eu declarei ali, por exemplo, tr como sendo da classe polígono. E o bacana é que como a classe polígono, ela define o método getArea. Então o Java, ele vai deixar você usar o método getArea, embaixo, como vocês estão vendo aqui. Ele deixa você usar, né? Por quê? Porque ele está definido na classe abstrata, ele só não está implementado. Mas o Java sabe que, mesmo se você declarar uma variável como sendo da variável da classe polígono, né, como ela é abstrata, o Java sabe que você vai ter que implementar aquele método getArea, seja lá onde você for instanciar. Então ele tem certeza que vai funcionar, tá? Por essa razão, é que isso aqui fica muito bonito aí, né, porque agora ele está fazendo polimorfismo, quer dizer, eu declarei na classe de cima, que é a classe abstrata polígono, instanciei na classe de baixo, né, chamei um método que está definido em cima, que é o getArea, certo? Só que ele é abstrato e ele está implementado embaixo, polimorficamente ele é chamado. Como você não pode instanciar em polígono, você vai ver que nunca você vai ter um new polígono aqui desse lado, tá certo? E aí você não vai ter problema com aquele método que você não implementou, porque você não pode instanciar uma classe abstrata, tá certo? Eu espero que você tenha entendido esse conceito, né, e a importância dele na programação, tá? E a gente vai vendo mais na frente como isso revoluciona a forma como a gente pensa a código. Eu vou propor para vocês um exercício que está lá no Júpiter, e que realmente é o primeiro passo para essa revolução para você entender. A ideia básica é o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, à esquerda, uma lista genérica chamada liststr, tá certo? É uma classe abstrata, uma classe abstrata genérica, liststr. E essa classe tem dois métodos abstratos, o first e o next, tá certo? Então, são métodos que vão ter que ser implementados embaixo. Então, imagina que isso genericamente representa uma lista, tá? E o first vai me retornar o primeiro elemento e ele se desloca para a primeira posição da lista, e o next, ele me retorna o próximo elemento, ele se desloca para a próxima posição e me retorna o próximo elemento. Next, se desloca para a próxima posição, me retorna o próximo elemento e assim até chegar no final. E aí você pode determinar, sei lá, que quando chegar no final, se não tiver mais próximo elemento, você retorna a nu, né? Então, aqui no Eclipse, eu sugiro que você faça esse exercício. É um exercício que vale muito a pena, né? Então, olha só como está definido aqui, ó. Você está vendo aí como é que eu estou definindo aqui? O list.str, ele tem dois métodos abstratos, ele é uma classe abstrata e tem dois métodos abstratos, o first e o next. O list, ele implementa o list. Isso é lindo! Se você entender isso, é lindo. Ele está implementando um método de listagem que vai usar o first e o next, que você ainda vai implementar na classe Eder. Isso, se você conseguir entender isso, você entendeu tudo, tá certo? Então, veja, eu dou o elemento first e aí eu dou enquanto o elemento foi diferente de nulo, me deu o próximo. Eu posso dizer isso? Posso. Eu estou usando um método que potencial que vai existir nas classes Ederas. Isso é o supra-sumo da generalização e da programação. É nesse momento que você vai entrar nesse divisor de quem sabe usar a generalização e quem não sabe. Se você conseguir fazer esse exercício e entender como ele funciona, você matou a charada. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, isso aqui faz parte de uma série, né? De um curso de programação orientada a objeto. Que está no meu canal. Então, se você estiver interessado, assine lá o meu canal. Lá tem outras aulas também. E também tem o endereço da página onde tem slides e outros recursos. Ok? E essa é a licença. Obrigado. Obrigado.